E se o proprietário quiser estar presente durante a visita, como é que nós lidamos com esta situação? Senhor proprietário, eu enquanto profissional consigo detectar com muita facilidade indícios de compra. E quando assim é, eu aproveito para fechar na casa, na altura em que eles estão entusiasmados com a casa, com o imóvel. Se o senhor estiver presente, por exemplo, não existem condições emocionais, eles não vão se sentir à vontade. Para preencher uma proposta, por exemplo, ser proprietário, queremos os dois vender a casa, certo? Muito bem, então não vamos correr riscos. Vamos fazer com que os clientes se sintam o mais confortáveis possível, para que tenhamos mais hipóteses, mais oportunidade de ter uma proposta. Posso lhe pedir essa colaboração da sua parte? E ele diz não, as palavras dele, mas diz não. Muito bem. Então, se o proprietário resolver ficar na casa, o que eu vou dizer é muito bem. Senhor proprietário, eu não vou falar mais sobre o assunto, a casa é sua. No entanto, eu queria lhe pedir então o seguinte. As visitas, quem faz, sou eu. Eu sou a profissional e quero ser eu a conduzir as visitas. Qualquer questão, o senhor remete para mim. E também lhe pedir, se podia estar numa parte da casa, para que os clientes não se sintam seguidos, logo constrangidos. Isso aí tem que ser, senhor proprietário, para conseguirmos que tudo isto corra bem. Posso lhe pedir essa colaboração? Lutem para que os proprietários não estejam presentes. Mas eles só vão aderir se entenderem o benefício disso acontecer. Está bom? Bom trabalho para todos.